Califórnia, adeus. Filho, mesmo se não a encontrar, volte para nós, sim. Eu vou voltar. E com ela. Não nos faça chorar por você. Como vê, já começamos a agir. Dá para anotar. Nenhum sinal deles ainda, imagina. Não, infelizmente, não. Randon, eu sinto muito quanto a garota. É verdade. Não faz sentido você sair à procura deles. Com um prêmio tão alto, alguém cedo ou tarde vai acabar pegando-os. Três cadáveres. Do jeito que vocês gostam. E a Ellen? Um dos homens de Whittaker é conhecido como Gary Luke. Um ex-jogador orável trapaceiro. Isso é tudo que sei. Vou lhe dizer uma coisa, Nelson. Se eu não achar aquela moça, vai haver um prêmio pela minha cabeça. Porque eu vou matar você. Como é que vai, Cadford? Bem. Como vai, Ford? Bem. Senta aí. Vou sujar o cetim todo. Há quanto tempo eu não via você. Voltou para ficar? Não. Uma pena. Tem uma porção de jovens rápidos no gatilho que gostariam de saber que você voltou. Vão seguir você feito uma matilha de cães. Eles só precisarão ouvir o seu nome. Um nome não dura se não estiver apoiado numa arma. Foi por isso que eu parei. Não concordo muito a olhar para você. Já jogou baralho com algum desses caras? É o tal que nunca jogou comigo. E onde ele está? Há uns cem quilômetros ao norte daqui. Vai em direção de Acton. Ele está atualmente num buraco onde só ele ficaria. E bem feito para ele. Obrigado. A propósito, Califórnia. Soube que você esteve na guerra. É. E morri. Não lhe diga. Não lhe diga. Não lhe diga. E morri. Não lhe diga.